Ainda sobre o empate Autos 0, River 0, na cidade de Autos, campeonato piaudiense, o repórter Felipe Leal conversou com o goleiro Nailson do River. Nailson, resultado de 0x0 enfrentando aqui em Autos, o time de Autos, e o jogo? Jogo bom, né? Bem disputado, saber que eu quero uma das duas equipes que ganhasse hoje e assumir a liderança. Equipe do Autos é uma equipe boa, estádio lotado a gente viu aqui na cidade de Autos. Bom, dar continuidade no trabalho, nós temos uma partida, acho que temos condições de ficar em primeiro e também o segundo. E agora focar na Copa do Nordeste, onde a gente está brigando de frente a frente com o time grande. E se Deus quiser, quinta-feira fazer uma ótima partida para que a gente possa, se Deus quiser, dar continuidade na Copa do Nordeste e conseguir até um sonho da classificação. Nailson, o time tricolor criou algumas chances, assim como o time de Autos, mas o gol não saiu. É dificuldade, acho que joga num campo pequeno, campo querendo ou não é um gramado bom, um estádio conservado para fazer um grande futebol. As duas equipes tiveram oportunidade, não conseguiram fazer gol, infelizmente, para a torcida que veio aqui, infelizmente para nós, que jogando fora de casa a gente sempre fala, se a gente não conseguir ganhar a gente não tem o que perder, conseguimos empate, vamos levar o empate de cabeça erguida. Desafio mais do que importante na quinta-feira na Ilha do Retiro contra o esporte pela Copa do Nordeste. Com certeza, sabe da dificuldade que é jogar na ilha, ilha lotada, esporte time grande, mas temos plenas condições, vimos que nas dificuldades contra o time grande a equipe do River se supera. Foi provado isso na quarta-feira jogando contra eles e a gente tem plenas condições também de conseguir um resultado positivo quinta-feira lá.